Abre com o Fred, Fred tá nas ruas porque o temporal nessa tarde aqui em Goiânia causou um estrago danado. Inclusive, olha só o que a chuva, a enxurrada fez lá na Vila Mauá. Fred Silveira de lá, boa noite Fred. Boa noite Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, chuva forte que durou mais ou menos uma hora e meia em grande parte da capital. Em alguns pontos choveu até 40 milímetros, o que é muita chuva pra um pouco espaço de tempo. Olha Branquinho, vou me sintonizar aqui pra mostrar pra vocês. Nós estamos nesse exato momento aqui na Avenida Coronel Couto Magalhães. Essa avenida aqui pra você que nos assiste é aquela avenida que vai parar lá na Canaã, lá no final. Uma das avenidas mais movimentadas aqui da região. Bem na esquina da Couto Magalhães, onde nós estamos nesse exato momento, tem a Avenida Moisés Santana, a Rua Moisés Santana, que é essa aqui que nós vamos mostrar agora. O que é que acontece aqui pra você entender? Essa esquina onde nós estamos, da Couto Magalhães aqui com a Moisés Santana, tem um T aqui e é uma descida bem grande, onde o volume de água que vem de lá é muito grande, segundo os moradores e também comerciantes aqui da região. A Rua Moisés Santana, que é essa aqui que nós estamos, é uma rua que recebe esse volume de água toda vez que chove. Só que o que é que acontece? Com o volume de água o asfalto acaba não suportando. E olha só, Branquinho, como é que ficou o trecho, esse pedaço aqui da quadra, onde nós estamos nesse exato momento. Vou botar o pé aqui, o Santiago vai mostrar pra gente, olha o tamanho do buraco causado aqui, olha o tamanho do buraco causado aqui. A gente tá com o pé aqui dentro e o Santiago vai mostrar que todo o asfalto aqui, ele foi levado pela chuva. Tanto é que aqui onde nós estamos, essa parte foi parar lá embaixo, nós vamos mostrar pra vocês. Essa outra parte aqui, Branquinho, vou mostrar aqui, tá soltinha mesmo, só esperando outra chuva pra poder descer. Eu conversei agora há pouco com os moradores que me contaram o seguinte, Fred, o volume de água que é tão alto, que chega mais ou menos lá embaixo, a um metro de altura. E olha assim como é que fica o asfalto aqui, ó. Isso aqui tudo foi arrancado agora à tarde, alguns carros que estavam estacionados aqui nessa rua foram inclusive arranhados, porque o que é que acontece? Essas pedras aqui, ó, que é o asfalto, ela desce no volume de água e arranha todo o veículo, todos os veículos que estão aqui no local. Olha só, mais um buraco aqui, causado por essa chuva que caiu agora à tarde, olha aí, mais esse aqui, também todo o asfalto foi levado. Do outro lado aqui, em frente às oficinas, tem também mais buraco, todo o asfalto aqui foi carregado pra parte de baixo. Agora, olha o tamanho desse buraco aqui em frente à casa do morador. Virou só a lama, o asfalto já era. Um detalhe, não é a primeira vez, se vocês notarem aqui onde nós estamos, ó, Santiago, deixa eu mostrar aqui, ó, isso aqui já foi remendo da chuva anterior, viu, Branquinho? Já isso aqui é remendo, segundo os moradores da chuva anterior, a gente vê que tem outros remendos também aqui que foram feitos da última chuva forte que caiu. E aqui na frente, ó, mais buraco, tá vendo? E mais remendo também, como a gente tá mostrando. Esse aqui é o mais recente, Branquinho. Os moradores falaram que esse aqui é o remendo mais recente, porque da outra vez que choveu, o asfalto foi carregado todinho pra parte de baixo aqui da Vila Mauá. E a gente vai mostrar que aqui na rua, no final dela, tem a boca de lobo, ou as bocas de lobo, porque tem quatro aqui que foram colocadas, inclusive a gente percebe que são novas, foram colocadas recentemente, só que elas não são suficientes pra suportar o volume de água que cai aqui. E o que que acontece aqui, Branquinho? Aqui embaixo, o pessoal já arrastou aqui, usou pra tirar aqui de fora, olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa manta asfáltica que a gente vai mostrar aqui agora, pra você que tá nos acompanhando, que foi arrastada aqui pra essa região. O que que acontece, Branquinho? Os moradores passaram pra nossa equipe o seguinte, de que toda vez que chove é dessa forma. A gente recebeu, inclusive, uma nota do pessoal da CINFRA que diz o seguinte, que uma equipe já foi designada, ela deve vir aqui ao local, Branquinho, pra poder fazer aqui ou pra poder colocar de volta essa manta asfáltica. Agora, só pra finalizar minha participação, Branquinho, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo essa marca aqui, ó? Segundo os moradores, isso aqui foi água. Olha só, mais ou menos um metro de altura, os moradores disseram que a água vem de lá, Santiago vai mostrar, num volume muito alto, bate aqui na parede e acaba voltando, trazendo toda essa manta asfáltica. Então, vou repetir a nota que nós recebemos agora há pouco, que uma equipe foi designada pra fazer a manutenção dessa capa asfáltica aqui da rua Moisés Santana, na Vila Mauá. Isso deve acontecer até a próxima quarta-feira, dia 7. Enquanto isso, os moradores ficam torcendo pra não voltar a chover forte, como aconteceu hoje, porque, segundo eles, a cena aqui é desesperadora. Se tiver carro aqui embaixo, nesse local que nós estamos, vai ficar bastante amassado, porque vem água de lá numa força tão grande e junto com a água vem a manta asfáltica, Branquinho. E olha só, Fred, pior que boca de lobo aí parece que não é o problema faltar, né? Que eu contei quatro de lá, quando você passou, daí do lado direito aí mais, se eu não me engano, duas, do lado esquerdo aí de você mais quatro, não sei se do lado de lá era duas ou quatro, então pelo menos dez, né, entradas aí de boca de lobo. Mais trabalho pro pessoal da CEINFRA, né, que vai ter que chegar aí e além de mexer com a questão do asfalto, tem também o desentupimento das bocas de lobo, que são eles que fazem. Dessa vez o entupimento aí, provavelmente com essa massa asfáltica que correu junto com a enxurrada aí pra dentro. Fred Silveira tá ao vivasso lá, mostrando pra gente lá na Vila Mauá, estragos da chuva. Fred Silveira tá ao vivasso lá.